Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando, vou trazer mais um vídeo pra vocês aqui Um vídeozinho hoje de comparativo de microfones, galera Eu vou estar comparando este microfone aqui Que é o Digital Voice Recorder T60 Da AliExpress ou da Shopee, dependendo onde você quiser comprar, né? Esse aqui faz muito tempo que eu comprei Há quatro anos atrás eu gravei um vídeo sobre esse microfone E resolvi regravar hoje comparando ele com este aqui Que é do iPhone, mano Esse aqui é o MK03, também da Shopee e da AliExpress Você encontra esse microfone nessas duas lojas aí Vou deixar o link de onde eu comprei esse E também vou deixar o link de onde você pode encontrar esse aqui, tá? Então a gente vai estar comparando os dois na questão de qualidade, beleza? Você tá diferenciando um pouco aqui o estúdio, aqui onde eu gravo, né, galera? Porque eu tô gravando na sala, normalmente eu gravo lá dentro do quarto Mas hoje eu tô na sala, porque tá muito quente, cara Então por isso que eu resolvi gravar aqui fora Mas sem enrolação, vamos lá pro teste, então E vamos ver o que a gente conseguiu fazer aí Então é isso, bora lá Então, galera, nós estamos aqui agora pra testar Tô com os dois microfones conectados aqui No celular tá ligado, galera, o de lapela Que é esse que tá aqui, tá? Então eu vou deixar ele aqui no cantinho Que é o que eu tô usando agora pra falar com vocês Tô usando esse Por enquanto ainda não ativei o vídeo desse... o áudio desse aqui Mas se você ver aqui, eu já tá gravando aqui Tá, ó, aqui, ó, já tá gravando Deixa eu ver se pega aí o foco, ó, já tá gravando ele, tá? Então eu vou tá alternando entre os dois, os dois áudios, tá? Esse aqui depois que você tá gravando, você pode colocar no bolso Ele grava, como eu disse, tanto pelo microfonezinho de lapela que tá aqui Que é desse lado aqui, que é o dele, tá? Como ele também grava direto aqui pelos microfones daqui de cima Por enquanto ele tá utilizando o de lapela aqui também Então vamos primeiro testar esse aqui de fora Porque como eu falei, esse principal aqui A vantagem dele é que você grava direto no vídeo O áudio vai ficar direto com ele no vídeo Já esse aqui, na hora da edição, eu vou precisar juntar o áudio do gravador Junto com o áudio do vídeo Então fica aí um pouco diferente, beleza? Vamos fazer aqui o teste da distância Eu tô mais ou menos a uns 10 metros de distância Por enquanto, utilizando o MK03, tá? Aqui, ó, mais ou menos aqui, uns 10 metros de distância De onde tá o meu celular lá, que o meu esposo tá segurando Então, essa é a distância e essa é a qualidade dele por fora Vou me aproximar de novo, tá? Pra mostrar aqui e vou tá desligando esse aqui Tá? Aqui é o de lapela Vou tá desligando ele e vou passar agora o áudio pra cá Então vou mostrar aqui pra vocês a hora que eu vou desligar aqui, ó Tô desligando, vai apagar a luzinha Apagou? Pronto, já apagou a luz Agora eu já estou com o áudio aqui do microfone daqui, beleza? E aí vou tá desconectando aqui do celular também o outro microfone Deixa eu tirar aqui Pode tirar aí pra mim, por favor? Pronto, já tirou aqui o microfone Pronto, já não estou mais com o de lapela do celular Tô utilizando somente esse aqui, beleza? Deixa eu colocar aqui embaixo aqui Pode ser que esteja um pouco chiado, galera Por conta do cabo aqui, tá? Aqui também porque esse microfone não é mais o original dele Já é um outro que eu comprei Então pode tá um pouco chiado Agora já é o áudio daqui do de lapela Do gravadorzinho, tá? Ó, vou bater aqui pra vocês verem, ó Esse aqui é o som que tá saindo Como eu disse também sobre esse gravador A vantagem principal dele é que eu posso me afastar O mais distante que eu quiser ir Eu posso me afastar Que não vou ter problema de interferência nenhuma Por conta que esse aqui Não tem distância pra ele, né? Só tem o problema na hora da edição Que eu preciso juntar os áudios, tá? Só essa que é a principal dificuldade Agora, galera, eu vou mostrar também A gravação direto por aqui Sem utilizar o lapela Pra vocês verem a qualidade daqui Então passando agora aqui pro áudio Tirei o microfone de lapela, tá? Agora eu tô utilizando aqui Vou guardar esse aqui também Deixa eu pôr aqui E agora eu tô utilizando o microfone Daqui de cima do gravadorzinho Ó, viu? Esse é o microfone Mais uma vez A vantagem dele é que eu posso me locomover Pra onde eu quiser O único diferencial vai ser Que eu vou ter que sincronizar o áudio na edição Então esse é o áudio direto aqui do microfone Desse aqui E agora Esse áudio que você já tá escutando É direto do celular Beleza? Então se você gostou desse vídeo Já deixa o like, dá um link pra compra Tanto desse como do outro microfone Vai tá aí na descrição do vídeo Ou talvez no primeiro comentário fixado Deixa o like Valeu, tamo junto É nóis Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau